A 99,5 FM apresenta... Olá, meu nome é Raquel Rosa e esse é o podcast Pra Poder Falar. Porque quem não fala, morre do que não disse. Seu podcast de notícias variadas com aquele toque de humor. Fala, meu povo! Hoje eu tô aqui pra poder falar do Natal. Eu não sei se é assim com vocês, mas eu falo Natal e na hora me vem a música da Simone. Então é Natal, e o que você fez? Essa música tá no inconsciente coletivo. Essa data se aproxima e todas as lojas colocam essa música tocando o dia inteiro. Os carros que vendem ovo, pão e pamonha na rua tocam Então é Natal da Simone. Não tem jeito. Simone é unanimidade. Mas esse ano ficou meio difícil, né? Porque ela pergunta, e o que a gente fez? Aí realmente bate aquela tristezinha. Porque a gente fez o quê? Fez o que pôde, o que deu conta e foi isso. Eu particularmente não tenho muito espírito natalino. Acho excelente que as doações e o movimento de ajuda aos mais necessitados aconteça nesse período. Mas a magia do Natal, dessas, dos filmes, não me pega. Talvez justamente por ter essas referências norte-americanas. Porque vamos aos fatos. Aqui no Brasil, o Natal acontece. Tá calor. Não tem por que o Papai Noel tá com aquela roupa quente. Ter uso polar. Ter árvore de plástico com detalhes em branco pra imitar a neve. Mas pensando aqui, não foi sempre assim. Quando eu era criança, eu gostava desse momento. De árvore em casa, pisca-pisca. Eu gostava até do Papai Noel. Teve um ano que eu fiquei horas lá na Praça Civica esperando pra tirar uma foto no colo dele. Minha mãe tem essas fotos até hoje guardadas. E é. No fim, eu acho que ele acaba sendo a figura central dessa época. Bom, mas esse podcast não se baseia em achismos. Mas sim no profundo e seleto conteúdo cultural. Então tá chegando a Notícia da Vez. A Notícia da Vez foi publicada na revista Super Interessante e tem a seguinte chamada. Quando e por que o Papai Noel passou a simbolizar o Natal? O mito do bom velhinho foi inspirado em São Nicolau, um bispo católico que viveu no século IV na cidade de Mira, atual Turquia. Ele ficou conhecido em todo o Oriente por sua bondade e pela atenção com as crianças, afirma o Frei Luiz Carlos Sussin, professor de teologia. Diz a lenda que Nicolau presenteava as crianças no dia de seu aniversário, em 6 de dezembro. Nos séculos seguintes, o mito se espalhou pela Europa e a data da entrega dos presentes acabou se confundido com o nascimento de Cristo. Quando a história chegou à Alemanha no século XIX, o velhinho ganhou roupas de inverno, renas e um trenó de neve e também uma nova casa, o Polo Norte, afirma Luiz. Já a silhueta rechonchuda, o rosto barbudo e os trajes vermelhos que conhecemos hoje apareceram pela primeira vez na revista americana Harper's Weekly, em 1881. E na criação de um anúncio para a Coca-Cola, o desenhista Radon Sudblom acrescentou um saco de presentes e um gorro ao personagem. A série de comerciais que mostrava Noel metido em situações engraçadas para entregar seus brinquedos rodou o mundo, popularizou essa imagem e, claro, turbinou as vendas do refrigerante. Ou seja, o Papai Noel começou inspirado nas boas ações do bispo São Nicolau e acabou servindo como personagem para fortalecer e impulsionar o capitalismo. E assim ele tem funcionado até hoje. Mas é de fato impressionante como essa figura tem força. Ele é uma imagem muito presente nas nossas vidas e está também no nosso imaginário infantil. Mesmo quando nós não acreditamos na história de que ele vem entregar os presentes na noite de Natal, não tem jeito. Ele é uma figura que grande parte das crianças adoram. E a prova disso é que na Irlanda, mesmo em meia pandemia, o Papai Noel entrou na lista de trabalhadores essenciais. E aqui no Brasil nós vimos várias adaptações que foram feitas para o bom velhinho estar em atividade. Agora eu vou para o quadro, quer saber o quê? No quer saber de hoje, eu perguntei para a Camila Freitas, o que você mais gosta no Natal? E ela me respondeu o seguinte, morro de preguiça do Natal. A parte boa é a comida. Você que está me ouvindo pode adorar ou odiar o Natal. Mas numa coisa, acho que todos concordamos, a comida é a parte boa, nossa senhora. A data é cristã, mas a gente peca pela gula. É tanta comida, tanta comida, que a gente fica comendo a ceia pelos próximos dois dias. E a comida, além de dar para o tio do pavê a oportunidade da velha e batida piada do É para ver ou para comer? Gera também discussão nacional entre quem gosta ou não gosta de uva passas. Olha, uva passas, eu passo. Mas vamos seguindo, porque agora está chegando o... Deixa eu mostrar. E hoje quem vai mostrar sua visão sobre o Natal é a Lois Lene. E aí, qual sua coisa predileta do Natal, Lois? Minha coisa predileta do dia de Natal é o banhozinho que a gente toma depois que a gente fez tudo que tinha que fazer. O dia do Natal é tipo um caos. Porque você tem muita coisa para fazer. Tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que ficar bonita, tem que... É tudo muito junto. Só que aí dá, tipo, aquela hora que você fala assim, agora eu vou tomar banho. Aí você toma o banho. É o meu momento, o dia fica o meu momento favorito, que é esse. Toma o banhozinho, Natal chegou. Isso é verdade. O Natal costuma mesmo ser um dia muito cansativo. A gente tem um monte de coisa para fazer e para preparar. Ajuda na ceia, dá trabalho. No geral, para as mulheres, né? Não sei se para os homens é a mesma coisa. Inclusive, você homem que está ouvindo, se ajudar direitinho, todo mundo come feliz. Agora eu achei engraçado isso do Natal só começar depois do banho. Toma o banhozinho, Natal chegou. Beijo, Lois. E agora a Rose Pimentel vai falar por que não gosta do Natal. Eu não gosto do Natal, pois a minha sensação é que algumas pessoas zeram em apenas um mês todo o comportamento e atitude que tiveram durante o ano. As pessoas que julgam, que condenam o próximo, chega dezembro e está lá levantando a bandeira da fraternidade, da união, de doar a cesta básica. Tem sempre o parente que passa o ano todo tendo atrito com a família, julgando, chamando de santo e rapadura, mas na ceia de Natal está lá abraçando e dizendo que ama. Então eu acho muita hipocrisia. A mesma pessoa que doa uma cesta básica no Natal, vira janeiro e quando encontra um andarilho pedindo um trocado para comer, chama de vagabundo, dizendo que está aí trabalhar. Então eu acho que as coisas não são bem por aí. Não é em apenas um mês, uma semana ou um dia que você muda todo ano. Então galera, é por esse motivo que eu não gosto do Natal. Porém eu gosto das comilanças. Adoro panetone e quanto mais uva passas, melhor. Muito obrigada Raquel pelo convite. Um abraço. E para finalizar, eu vou ler um trecho da crônica Acreditar no Natal de Lia Luffet. Não é preciso ser original para escrever sobre o Natal. A gente só quer que ele seja tranquilo e gostoso. E que nos faça acreditar. Em Papai Noel, em anjos, em famílias amorosas ou amigos fiéis. Em governantes mais justos e líderes mais capazes. Em um povo mais respeitado. Em alguma coisa, a gente acaba sempre acreditando. É isso aí. Que possamos seguir acreditando no melhor. Se cuidem, se protejam e Feliz Natal. E se você quer participar do próximo podcast, pode entrar lá no arroba para poder falar no Instagram. Que você vai saber sobre os próximos conteúdos e assim poder participar. Obrigada por me ouvir falar. E até mais. Podcast noventa e nove.